Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand Up Comedian e no vídeo de hoje vamos fazer um pequeno resumo desta reportagem da TVI. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou o Stand Up Comedian. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar... A reportagem foi transmitida no passado domingo e é uma reportagem sobre um youtuber chamado David Guita. Estou a brincar. Esta piada nem sequer é minha. David Guita, não Guito, nem Guita, mas David Guita. José Alberto Carvalho, você é uma peça. Esta reportagem é sobre David G-Y-T, um famoso youtuber e influencer ligado ao mundo do Forex. Além de ser um investidor, é também um coach daqueles motivacionais com aquelas frases já pré-feitas e já muito reaquecidas no microondas, como por exemplo... E se vocês querem alcançar os vossos sonhos, trabalhem para isso, vocês vão chegar lá. Olha que não, pá, olha que não. Às vezes tu podes trabalhar para os teus sonhos e não chegar lá. Neste caso, até é giro, porque houve pessoas que trabalharam para os teus sonhos, David. Ah, mas que bem. Mas nós já vamos entrar nos detalhes do que é que aconteceu e porque é que esta reportagem foi feita. O David foi um gajo que começou a chamar a atenção porque mostrava uma vida de luz, com viagens de sonho, umas grandes casas, grandes carros... E David sempre disse que tudo aquilo que tinha, tinha ganho por ser um investidor em Forex. Para quem não sabe o que é Forex... Foreign Exchange Market é um mercado financeiro de compra e venda de moeda totalmente legal. Então o David aparentemente cultivava este estilo de vida quase de luxo diário. Eu lhe dizia mesmo, é pá, mal, eu tenho aí um grande carro, queres saber como tenho um carro destes? Dá-me o toque, mano. E hoje eu tenho um carro destes. Mas se quiserem ter sucesso e que era só contactá-lo, falar com ele... E a minha dúvida é, antes sequer de entrar, é pá, no que é que foi feito, no que é que não foi feito... Isto não é estranho para caralho, mano. Imagina o que era, passava um gajo muito rico por ti e dizia assim... É, tenho um boé dinheiro. Queres ter boé dinheiro como eu? Ah, eu ensino-te a teres boé dinheiro. Não. Ninguém te vai ensinar a ter muito dinheiro. Quando tens uma galinha de ovos de ouro, podes dar um ovo de ouro ao outro. Tu não vais dar uma galinha de ouro. Fica esta nota até ao final do vídeo. Mas tinha um ganho da BM, não sei o que, depois do BM, tinha também um McLaren, um Porsche Panamera e um Lamborghini. E eu fico, porquê? Ah, eu tenho de ter muitos carros. Porquê? Tu és muitos? Tu és muitos? Tu usas o Double Team do Pokémon para ocupar pelo menos dois carros ou vários? Não. Tu cala-te, cara. Eu tenho aqui o meu Lamborghini. Fiche. Vai para a baixa de Lisboa, puto. O chão todo fodido, aquela merda cheia de buracos. Como é que tu vais andar no chiado com aquilo? Não andas. Vais raspar por baixo. Para de ser estúpido. Vende estes quatro. E como é que era esta cena do se quiseres ganhar dinheiro, eu ajudo-te? Apenas terás de te registrar na corretora, com quem está em parceria, fazer o depósito mínimo de 350€. Tinha uma cena que é, eu vou-te ensinar, tenho um curso onde te ensino a ganhar dinheiro e é gratuito. Mas tu para investir em Forex, tens de entrar aqui para esta corretora e pá, e tens de fazer um depósito de 350€. Tenho um curso e é gratuito. 350€. É gratuito. Olha, desculpa, mas a parte do ser gratuito, não significa que é gratuito? Então se é gratuito, é gratuito mediante um pagamento de 350€. Ah não, Rubem, mas o curso é gratuito. Os 350€ era para outra coisa. Oh, mano, está-se bem. É o mesmo que eu abri uma escola de condução, só para si, já ia dar merda. E eu dizer assim, malta, vem aqui tirar a carta de condução porque é grátis. Tirar a carta de condução aqui é grátis. Tu pagas só o equivalente a uma carta de condução num outro sítio, mas não é para a carta de condução, é para o desgaste da viatura. Eu tinha o tal curso e tal, e a malta começou a dizer, é pá, eu fazia aconselhamento, eu dizia o que é que nós devíamos fazer para investir o nosso dinheiro, o que nos leva para esta primeira mensagem do advogado, do David. A Juventura Global e o Dr. David Soares não tinham, nem têm, autorização legal. Entendas o conceito exposto, como presume-se o licenciamento ou licenças, para prestar aconselhamento financeiro ou intermediação financeira. Nem tinham que ter, uma vez que não prestaram, nem prestam, tal serviço. Aqui! Foda-se, olha, já quer conversas de merda, mano, fica logo assim. Realmente é verdade que ele nunca prestou o serviço de aconselhamento financeiro, tá? Prova disso é a quantidade de malta que perdeu o dinheiro. E até agora fica aqui a cena do, então, mas espera lá, então, se o curso era gratuito, e eles pagavam 350 euros à corretora, de onde é que eu ganhava o dinheiro? Porque, aparentemente, lhe pagavam a eu por cada pessoa. Imagina, tu chegas, tu metes 350 paus, e ele ganhava tipo 500 por cada pessoa. Portanto, essa comissão era maior que o próprio depósito que o cliente fazia. Exatamente. Ah, mas isso não faz sentido, não sei o quê. Como é que a comissão é maior que o valor de entrada? Puto, imagina esta merda. Eu tenho uma discoteca, isto para ser mais fácil a explicação. Tenho uma discoteca, o valor de entrada é 15 euros. E tu trazes-me um cliente que vai me ter 15 euros, e eu pago-te 20. Como é que o cliente está a meter 15 para entrar na discoteca, e tu estás-me a pagar 20? Porque eu sei que este cliente há de pedir pelo menos uma bebida. E a pida mais barata na minha discoteca seria, sei lá, 6 euros. Este gajo vai equivaler a um ganho de 21. Interessa-me muito que tu te mantenhas a trazer gajos destes aqui. Porque ele não vai comprar só uma pida. Vai comprar duas, três, quatro. E do nada, eu que tenho uma discoteca, já estou a ganhar mais do que tu. E tu até estás a ganhar mais do que o valor de entrada dele. O David ganhava? Sim. A corretora ganhava? Sim. E as pessoas? Se calhar a gente vai mudar de assunto. Eu acho que vocês chegaram lá. Não é preciso ser um gênio para lá chegar. Aliás, o David não é um gênio. Prova disso. É esta afirmação aqui. Oitocentos e quarenta e cinco diamantes. Oitocentos e quarenta e cinco diamantes. Vocês conseguem imaginar? Ele está a mostrar o relógio, mano. Ele está a mostrar o relógio. E perguntar assim. Conseguem imaginar? Não é preciso, burro do caralho. O relógio está na tua mão e não precisa imaginar. Ele está aí. Tu imaginas uma coisa que não está aí. Se o David tivesse dito uma cena do género. Ah, eu tive um trabalho que não é moralmente condenável pela sociedade. Conseguem imaginar? Isso já fazia sentido de perguntares. E não. Nós não íamos conseguir imaginar na mesma, David. Como se isto já não fosse complicado o suficiente, o que é que aconteceu? Ele tinha lá aquela malta que foi entrando, que foi pagando os 350 euros, não sei o quê. Imagina. E entras pela porta que diz assim. Gabinete A. O ainda mais ambicioso. Estes planos fluíram numa nova empresa. A Wevesting. E vocês entram aqui para o gabinete A, não sei o quê. E de repente o David fecha o guichê do gabinete A. E abre na porta, imediatamente ao lado, uma coisa que diz gabinete B. Os canais de Telegram que temos utilizado serão apagados e substituídos. Tu olhas, o gabinete A está vazio. E o equipamento que está no gabinete B até é a secretária que ele puxou do A para o B. E diz assim. Bem, malta, isto é um gabinete novo. Vão ter de voltar a pagar 350 paus. Será necessário voltar a realizar todo o processo de registro para se poderem juntar à nova comunidade. O fundo de cada cliente vale por dois. Paga duas vezes. Se calhar vou voltar atrás quando eu disse que o gajo não é bom gênio. Pô, que puto. Um cliente, dois pagamentos. E foi a partir daí que eu deixei. Porque comecei a ver que aquilo era uma brincadeira. Ui, mas só agora é que você começou a perceber que isto era uma brincadeira. Não foi na parte do é gratuito, mas paga. Perdes dinheiro, tenho que mandar guita, todo o que é. É quando o gajo diz. Olha, vês-me dado nome que... Génios. Diz que é um gênio e fala com génios. Ah, tá bem. O Rubio vai pagar duas vezes, mas também assim ele dá assim tanto dinheiro. E mais uma vez. David poderia vir a encaixar mais 2 milhões e meio de euros. Ah, dá. 2 milhões e meio. Então. E o que é que aconteceu mais tarde? O David publicou um vídeo a mostrar como tu poderias ganhar dinheiro. Está-te a ensinar como é que podes transformar uma galinha normal numa galinha de ovos. Promete um lucro de 500%, 500% ao ano, ok? Em que tu acabarias por ganhar, com um investimento inicial de 350 euros, 5 milhões em 5 anos. David publica um vídeo onde promete 5 milhões de euros em 5 anos com lucros de 500% ao ano. 5 milhões em 5 anos. Sim, porque tu vais te levar o dinheiro do cu. Isto, afinal, basta fazer isto e o dinheiro continua a aparecer. Isto não são os códigos para tu teres guita no Sims, mano. Depois disso, o céu é praticamente o limite. E nós fizemos também uma perspectiva de investimento para toda a pessoa que está interessada e quer perceber um bocadinho mais como é que funciona isto. O gajo fez uma cena no Excel, mano. Para fundamentar o que eu estava a dizer, ele fez uma cena no Excel. Aliás, eu aproveito para mostrar uma cena aqui também sobre mim. Como vocês estão a ver, eu prevejo que este ano nós vamos ter muitas views, ok? No próximo ano vamos ter ainda mais views. E daqui a dois anos eu vou ser o dono do YouTube. O que é que estas duas tabelas têm em comum? Ambas são mentiras. Principalmente na parte de eu ter muitas visualizações, se não tivesse fodido o canal. Depois há aqui mais um detalhe, que se prendia com a questão da alavancagem. O que é que é a alavancagem, para quem não sabe? Imagina que tu metes 10 paus, estás bem confiante, e há uma alavancagem que diz assim, ok, vamos colocar aqui uma alavancagem de 30, imagina. Meteste 10 paus, isso vai equivaler a 300, ok? Tu não tens 300 para meter, então nós alavancamos, ok? Se deve lucro, tu vais ganhar com base na alavancagem, no resultado final. Ou seja, vai dar lucro dos tais 300, como se tivesse exposto 300, e não apenas 10, com uma alavancagem de 30. Qual é que é o problema? Isto corre bem, mas também corre mal, não é? Então, dentro da Europa existe um limite de 30. Mano, acima dos 30 já é tipo, puto, ui, olha o risco. Porém, a BD Suíça, que é a tal corretora com quem ele trabalha, tem também uma filial nas Ilhas Maurícias. David trabalhava com a BD Suíça, sediada não na Europa, mas nas Ilhas Maurícias. Que já não tem este limite. Então tu podes ir até aos 400. No fundo é, tu metes 10 paus a alavancagem de 400, ou vendeste a tua casa para pagar a dívida. Muitas acusações foram feitas sobre esta questão da alavancagem. O que é que o advogado do David teve a dizer? Não recomendava, nem recomenda diretamente qualquer alavancagem. Não recomendava, nem recomenda diretamente alavancagens extra-comunitárias. Apenas referia e dava a conhecer que a alavancagem europeia é de valor inferior. Isto porque, aparentemente, ele dizia, pá, podes colocar a alavancagem. Não faças a tua conta no site europeu. Eu posso dizer que este argumento aqui pode ser enfiado no seu cu. Ah, mas atenção. Eu não recomendei, nem recomendo diretamente, qualquer inserção, seja do que for no cu. Não recomendei, nem recomendo diretamente, inserções de argumentos no cu. Apenas refiro e dou a conhecer que a inserção de coisas no cu é uma possibilidade. Houve ainda um áudio que andou a circular. Foram ameaçar um bacano. Porque o bacano promovia posts que denunciavam, ou pelo menos faziam queixas, desta questão do David. E o gajo foi lá. Eu, se calhar, ia pedir só para ouvirmos aqui este bocadinho. A tua integridade física é assim tão valiosa pelos 20 paus que ele paga? A tua integridade física é assim tão valiosa pelos 20 paus? É estranho, não é? Isto não faz muito sentido. A tua integridade é assim tão valiosa pelos 20 paus? Se fosse tão pouco valiosa? Mais paus? 20 paus? Será que o David montou este esquema todo só para ter dinheiro para pagar as explicações de português? Mas o que é que o advogado tem a dizer sobre esta questão? O doutor David Soares perguntou-lhe apenas, e isso é o que está gravado, se não entende que o facto de partilhar informações falsas sobre tanta gente pode colocar a sua integridade física em causa. E isso vale os 20 euros que lhe pagam por cada publicação. Nada mais. Não houve, portanto, qualquer tipo de ameaça, pelo que nega em absoluto tal acusação. É curioso, é curioso, isto é, porque isto é um mal entendido normal. E eu aqui concordo totalmente com o advogado. E eu queria aproveitar, já que estamos a falar nisto, para apresentar aqui um segmento novo no canal, que se chama Coisas que parecem uma ameaça, mas que afinal não são! Dito isto, vamos passar para o primeiro exemplo de coisas que parecem que são uma ameaça, mas afinal não são. Por exemplo, quando alguém diz Vê lá se queres que te parta o focinho. No fundo, o que isto quer dizer é Estava a verificar se se interessa da parte do queixoso em recorrer a uma intervenção sudúrgica de reconstrução facial. Imagina a expressão, rebento todo! O meu cliente tem um fetiche com a remoção de pontos negros, vulgo rebentar os pontos negros. Não era uma ameaça, era um convite a um tratamento estético. Sou capaz de te matar! Estava apenas em enumerar as suas capacidades físicas. Vais morrer amanhã! O meu cliente é uma pessoa muito espiritual e acredita ter o poder de premonições. Eu sei onde é que tu moras, eu vou envenenar o teu cão, vou comer a tua mulher no grelhador, filho da puta, vou queimar o teu carro, vou esvaziar a tua piscina, vou cortar a tua relva, filho da puta. O meu cliente é fã do último a sair. Neste momento, segundo a reportagem da TVI e todas as informações deixadas neste vídeo foram baseadas nessa reportagem, o David está neste momento a ser investigado pela CMVM. Não sei no que é que isto vai dar, ninguém sabe, só mesmo quando a investigação terminar e que nós podemos tirar conclusões. Mas no fundo é isto, como eu achei que era uma reportagem pertinente, fiz questão de deixar aqui este pequeno resumo para vós, tá? Tirem as vossas conclusões, sigam a vossa vida e aproveito de seguir-me a mim também no Patreon, em patreon.com.br onde eu deixo algum conteúdo exclusivo para quem me segue, por isso podem ir para lá, já saiu um vídeo ontem sobre o futuro do meu canal, o que é que vai acontecer nos próximos tempos, que conteúdos é que eu vou começar a fazer, por isso passem por lá, e é só, eu até dizia para passarem no Estado da Bandeira no dia 23 de Abril, mas já esgotou, por isso passem só no Patreon, que também é fixe, e é só, tá? Então vá, vá logo, vá logo, vá logo. Vá logo.